Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amor Fozzi. E no vídeo de hoje sim, bora pra mais um vlog. Estou com essa cara aqui de sono porque sim, acabei de acordar. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro. Agora são sete e pouquinho da manhã e vou compartilhar meu dia com vocês, mostrar um pouquinho mais da minha rotina. Então se vocês quiserem ver tudo que vai rolar por aqui, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Olha gente, muita coragem de aparecer aqui com esta cara, né? Cara de sono, literalmente, acabei de acordar. Como eu falei, nem tomei café, nem fiz nada ainda e vou compartilhar o meu dia aqui com vocês. Hoje tem bastante coisinhas pra fazer, então vou começar aqui o dia já com vocês desde cedo, tá? Como eu falei, são sete e pouco ainda, não é nem oito horas da manhã, não tomei café, não fiz nada ainda. E vou ter que ir no dentista hoje. Tem um dentista pra ir? Nossa, gente. Tem também uma comprinha que eu fiz que vai chegar hoje. Então hoje eu também pretendo, já que eu vou lá no dentista, aqui no centro da cidade, eu vou dar uma passadinha em algumas lojas também, pra dar uma olhadinha em alguns produtinhos, porque eu tô querendo voltar aí a gravar vídeos pra vocês fora da loja, né? Porque agora é outra realidade. É uma realidade que eu tinha antigamente, né? Então estou tentando aí aos pouquinhos voltar com isso. Hoje, inclusive, gente, eu precisava urgentemente pintar esse cabelo. Olha como que tá. Mano, tá muito branco esse cabelo aqui. E eu tava deixando passar o final de ano pra pintar agora, mais no comecinho do mês, porque dia 18 eu inicio, né? Lá na escola, eu tô bem, assim, empolgada. Eu queria tá tudo ok. Se eu tivesse pintado antes do Natal, agora eu já teria que pintar novamente. Então, dei uma segurada aí. E eu tô achando que eu vou fazer um vídeo também já pintando o cabelo com vocês. Aqui tá muito calor. Como que tá na cidade de vocês, gente? Gente, olha essa cara. Meu Deus, eu vou ter coragem. Meu quartinho de maquiagem tá ali. Eu tô tentando organizar pra ficar bem bonitinho, pra gravar vídeo pra vocês. E vamos iniciar o dia aqui, né? Deixa eu falar com o meu bebê. Cookie! Vamos ver se ele vem falar bom dia. Cookie! Ai, eu tenho que falar sobre a reforma da casa também pra vocês, né? Cadê meu amor? Bom dia! Fala oi, meu amor! Bom dia! Olha que coisa mais linda! Minha vida, esse cachorro! Bom dia, meu amor! Bom dia! É, mas enfim, vou tomar um cafezinho agora. Ontem eu fiz um bolinho de milho, tá aqui. Tomar um cafezinho. Hoje também, gente, se tudo der certo, eu volto com a academia, porque... Mês de dezembro a gente acabou não indo, né? Nem eu, nem meu marido, porque... Foi bem correria, né? Vocês sabem que a gente fechou a loja lá. Tivemos que fazer todos os trâmites de mudança. Ele também trabalhou. Nos dias que ele ia tirar de férias, ele trabalhou na escola também. Teve que colocar uns pisos lá e... Precisou de mais tempo. Então, ele vendeu as férias dele, praticamente. Então, assim, ele chegava em casa bem tarde, cansado. Então, a gente acabou optando por não ir em dezembro pra escola. Ou pra academia. Então, acabou que a gente ficou aí, esse meizinho aí, né? Em stand-by ali, só esperando. E eu falei pra ele, esse mês a gente vai voltar com tudo. Porque eu já tava há três meses indo pra academia com ele e eu tava gostando bastante, gente. É muito bom. É outra vida. É outra vida. Você fica mais disposto, mais empolgado, assim, sabe? Eu já tava começando a ver os resultados, assim. Mesmo que em pouco tempo, a gente já sente, né? Três meses já dá pra sentir uma diferença. E foi quando eu comecei a usar cropped, que eu nunca tinha usado cropped na minha vida, gente. Nunca tinha. Então, eu comecei a usar. Eu gostei porque ficou mais bonitinho, sabe? Eu me senti melhor. Eu sei que, tipo, o corpo em si não tem nada a ver. Você gosta do estilo, você usa. Mas eu já tinha colocado antes e não tinha gostado. E agora, depois que eu comecei a fazer academia, eu me senti bem, sabe? Eu me senti melhor usando o cropped, sabe? Eu me senti mais à vontade. E aí, a gente tava sem vagademia. Agora tem que voltar aí de novo, né, gente? Ó, tomar café aqui. Meu marido já foi trabalhar. Ele sai bem cedinho. Ele sai dez pra sete da manhã, né? Então, o ventilador cantando aqui, gente, porque tá muito calor. E vou pôr vocês aqui. Oi, meu amor! Oi, oi, oi! Ele gosta de ficar nesse cantinho aqui, gente, ó. Nos pés. Cadê? Ele gosta de ficar aqui nos pés. É. Já vou pôr sua comidinha, tá bom? Aí, de manhã, eu abro a porta, ele fica à vontade, ele entra. Aí, eu tomo café, depois eu vou dar café pra ele. Né? Assim. Aí, o que que acontece, gente? A gente fica ociosa, faz tudo que tinha que fazer. E... Cabeça vazia... É oficina da Shopee e da Shopee, né? Gente do céu! É o tempo inteiro olhando coisa. Não sei se vocês são assim também. Gente, o tempo inteiro eu tô olhando coisa na Shopee e na Shopee. Gente, isso pra quê? Então, eu comprei um monte de blusinha. Ai, gente, aquelas blusinhas... Parece... É tipo o cropped também, mas aquelas caneladas de riscadinha. Ah, não. Muito linda. Eu achei uma loja... Vou barulho. Que vende, tipo assim, R$14,99, R$15,99, uma blusinha daquela. Aí, tava assim, três por tanto. E, assim, comprei várias. Como eu disse, comprei os cropped também. Porque é uma coisa que eu tô começando a usar. Então, o Natal, o Novo, foi o que eu usei com o shortinho. Inclusive, eu preciso comprar o shortinho jeans, porque os meus tão tudo largo. Graças a Deus. Mas, pra poder usar com os cropped. E os short jeans tá muito difícil de achar, porque eu gosto de cintura alta e a coxa mais larguinha, mas a cintura mais apertada. E agora, todos os cropped que eu vejo, ou todos os shorts que eu vejo, é tudo... Ou ele é muito apertado e curto, ou ele é muito largo e a cintura larga também. Tudo assim, sabe? Então, não sei. Mas aí, fica aquela coisa, né? A gente fica olhando coisa, olhando coisa e o carrinho vai enchendo. Gente, mas ele tá vermelho hoje. Não sei por quê. Enfim. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar café. Vou esperar uma caixinha chegar. É do site da Florenza, que eu já comprei aqui com vocês. Eu tava querendo aqueles cílios de cantinho, sabe? Não sei se vocês já... Já compraram, já viram falar, que eles cílios de cantinho. Que ele fica mais delicadinho, né? Então, eu comprei uma cartelinha. Comprei os produtinhos que estavam na promoção. Que eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu faço vídeo de comprinha. E... Tô esperando chegar essa caixinha hoje. Falou que já sai pra entrega. Mas deu mó rolo, gente. Por quê? Eu tinha feito o pedido com o endereço lá da loja. Porque a última vez que eu comprei, eu tava lá. E aí, eu fiz a compra. Na hora que eu finalizei, que eu vi, eu falei... Meu Deus do céu. Ela vai e eu manda mensagem pras meninas do site lá. Pra ver se dava pra trocar. Enfim. Diz elas que conseguiram trocar. Tomara que dê certo, gente. Porque, nossa, você chega lá na loja. Primeira pessoa. Tem ninguém lá pra receber. E... Tem a... Essa encomenda de blusinhas que eu fiz. E uma promoção que eu vi também na Shein. Que era... De tênis. Eu nunca comprei tênis online na minha vida. Até pra comprar em loja é muito difícil. Porque meu pé é problemático. Machuca na frente as unhas. Aí machuca atrás. Aí do lado é o ó. Mas pelas fotos parecia bem confortável. E tava muito barato. Tipo, muito. Muito barato. E eu queria muito tênis branquinho. Que eu vi que agora tá em alta, né? Tênis branquinho assim. Nunca comprei tênis branco na minha vida também. Não sei se vai ficar bom ou não. E não sei se vai dar certo. Se vai servir. Como que vai ser? Eu tô preocupada. Mas tá pra chegar. Da Shein. Vem o kit com dois tênis e uma bolsinha. E umas blusinhas daquelas lá. Caneladinha. Também tava na promoção. Aí eu peguei. E aí eu mostro pra vocês. Eu espero pra abrir a caixinha junto com vocês. E já também as coisinhas da Shein. Tá bom? E mostro também. Eu vou ver se, como eu falei pra vocês, eu quero ir lá no centro. Eu tô pensando em ir lá na parada obrigatória. Que é uma loja que vende várias coisinhas. Maquiagens também. Ver se tem alguma coisa legal. De novidade. Pra poder gravar um videozinho pra vocês também, né? Começar a me atualizar aí. E aí se tiver, eu já trago também e já mostro pra vocês. Tá bom? Mas é isso, gente. Deixa eu terminar aqui de tomar um café. Fazer minhas coisinhas aqui em casa. E eu vou compartilhando com vocês ao longo do dia aí. O que for rolando por aqui também. Tá bom? Eu sei que eu falo pra caramba, né? Vocês estavam com saudade. Então agora vocês vão ter, né? Vou tentando compartilhar o máximo possível aqui com vocês. Pra vocês não ficarem em seu vídeo. E eu também. Porque eu fico com saudade de falar com vocês, né? Aí já viu. Mas é isso. Já já eu volto pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Oi, gente. Tava dando uma geralzinha aqui em casa. Acabei de lavar a louça. Graças a Deus, né? Louça de domingo. A gente sabe como que é. Estava aqui passando um pano. E acabou de chegar, gente. A caixinha dos Tartes da Florenza. Cadê? Aqui. Ó, Florenza Live. Acabou de chegar aqui. É uma caixinha pequenininha. Eu achei até que, tipo, por ter a cartelinha de cílios ia ser maior. Mas, como são só cinco pares, eu acho que coube aqui certinho, né? E deu certo, gente. Colocaram o meu endereço, né? Manualmente, como eu falei pra vocês. Eu acabei deixando o endereço da loja. Tive que entrar em contato com elas. E deu certo pra vir aqui pra casa. Então, tudo ok. Agora falta chegar. A da Shein. Mas está em Guarulhos ainda. Então, vai demorar um pouquinho pra chegar. Ó, vamos ver se eu aguento ficar com essa caixinha fechada aqui. Até a outra chegar pra fazer um videozinho de aberturinha de caixa pra vocês. De comprinhas. E juntar com as comprinhas. Se eu for comprar lá no centro também. Então, eu ia começar a pintar o cabelo. Eu falei, não. Vai que eu vou pintar o cabelo. Tô com a tinta na cabeça. E chega o pessoal pra entregar. Então, o que que eu fiz? Falei, já vou dando uma organizada. Lavando a loucinha. Passando um pano. Depois eu pinto o cabelo. E graças a Deus deu certo. Agora, nove horas. Nove e um. Então, acredito que dê tempo. Porque meu dentista, gente, é às duas da tarde. Duas e meia. E aí tem um ônibus que sai aqui às dez pras duas. Que é o que eu vou ter que pegar. Então, uma e cinquenta eu tenho que tá saindo daqui. Né? E não sei se vai dar tempo. Porque até pintar o cabelo. Até esperar agir a tinta. Até lavar. Até enxaguar. Até finalizar. Eu não sei se vai dar tempo. Então, eu vou correr aqui. Vou só finalizar. Deixa eu passar um paninho aqui em casa. E aí eu já ponho a tinta no cabelo. E deixo agindo aqui. E tento fazer o mais rápido possível. Tá bom? Mas eu também quero fazer o vídeo mostrando como que eu pinto o cabelo e tal. Então, assim. Neste vlog eu queria fazer assim. Em várias partes dentro dele terão vídeos separadamente. Então, neste vlog eu vou pintar o cabelo. Então, eu quero mostrar também um vídeo separado pintando o cabelo. Vai ter comprinhas. Então, eu quero fazer um vídeo separado com comprinhas. Mas tudo envolvido aqui neste vlog. Então, enfim. Vou correr. Porque nove horas. Se eu começar a pintar o cabelo às dez. Termina meio dia. Enfim. Vou correr aqui, gente. Mas é isso. Eu vim só mostrar pra vocês que chegou a caixinha. Eu vou tentar me segurar pra não abrir. Né? Vai ser difícil. Mas vamos tentar, né? E já já eu volto pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Oi, gente. Voltei aqui. Já terminei de passar o pano aqui na casa. E já estou preparando aqui as coisas pra pintar meu cabelo aqui correndo. Espero que dê tempo. Ó. O skate aqui, ó. De pintura. Tudo aqui preparados. E acabei de lavar o cabelo. Vem apenas com o shampoo. Né? Porque aí eu sinto que a tinta pega mais. Gente, como eu tô com cabelos brancos, gente. Olha isso. Se eu deixar crescer esse aqui e virar um grisalhão assim, ó. O cacheado. Que ia ficar sucesso. Mas eu vou esperar mais um pouco, né? Pra deixar crescer naturalmente só o grisalho. Minha mãe já fez a transição de cor. Então, o dela tá todo grisalho. Então, é de família. E meu pai também tinha cabelo bem branquinho. E eu tenho desde nova. Então, ó. Olha isso aqui, gente. Ai, ai. Mas eu vou pintar, então. E olha como cresceu meu cabelo, gente. Olha isso. E a meta é deixar bem grandão meu cabelo. Desta vez, quero deixar ele bem grande. É claro que vou tendo que dar uns cortezinhos, né? Pra acertando e tal. Porque cabelo cacheado precisa de manutenção. Mas quero deixar o comprimento dele bem grande. Tá molhado aqui, né? Como eu falei, acabei de lavar. E vou pintar meu cabelo aqui. Tô gravando também um vídeo separadamente pra vocês. Mostrando certinho como que eu pinto o cabelo. Como que vai ficar e tal. Então, já fiquem aqui pra acompanhar, tá? Caso vocês queiram saber mais detalhes. Mas é isso. Vou pintar o cabelo aqui. E já, já eu volto. Oi, gente. Continuando o vlog aqui com vocês. Acabei de pintar o cabelo, ó. Estou com a tinta aqui agindo. Vou aguardar o tempo. E depois vou lavar o cabelo. Tomar um banho. Almoçar. E ir pro dentista, né, gente? Preciso fazer uma restauração aqui que caiu. Quero também fazer um tratamento de limpeza. Enfim, várias coisinhas que eu preciso fazer. E eu já fui nesse dentista na sexta-feira. Porque emergencialmente, né, caiu a restauração. E eu pedi ali um atendimento urgente. E foi o dentista que me atendeu. Porque das outras duas vezes que eu fui arrumar a mesma restauração, gente, não deu certo. Ela sempre caía. Na hora que passa o fio dental, ela tava soltando. Então, espero que dessa vez dê certo, gente. Ai, em São Paulo eu fazia o tratamento tudo certinho. Mas depois que eu vim pra cá, eu já fui uns três dentistas. Nenhum deu bom. Mas, tomara que dê certo. Então, na sexta-feira eu fui. Ele removeu o restante que tinha ali. E hoje a gente vai refazer essa restauração, né? Depois que era fazer limpeza, enfim. Dar uns tratos aí nos dentes. Mas, estou esperando agora a tinta fazer o efeito aqui, agir certinho. Pra poder fazer o restante das coisas aqui em casa. Como eu falei pra vocês, depois o dentista, como eu vou lá no centro. O dentista tá marcado pras duas e meia. Creio que até umas três e meia já tenha terminado. Aí ele é bem pertinho do centro aqui da cidade, de Sarandi. E eu quero passar na lojinha lá de maquiagem. Pra gente dar uma olhadinha se tem alguma novidade. Pra juntar com essa caixinha que chegou. Pra fazer um vídeo de comprinhas pra vocês. De produtinhos novos. Quero voltar a fazer as resenhas, tutoriais, enfim. Espero que dê certo, né? Esse ano aí de 2024 que a gente consiga aí, né? Voltar com os vídeos de outros temas, né? Que eu espero que vocês continuem me acompanhando por aqui, tá bom? Você que gosta aqui do canal, que gosta de me acompanhar. Já vai deixando o joinha também aí, tá bom? Enfim, espero que dê bom. E que esse ano seja incrível pra gente, né? Eu estou bem empolgada. Dia 15, na segunda-feira que vem, eu tenho o agendamento de exame médico. Pra poder fazer o exame adicional, pra entrar lá na escola. E aí no dia 18 eu começo. Eu tô muito ansiosa, gente. Vocês não fazem ideia de como eu tô, assim... Ansiosa e empolgada e ao mesmo tempo, assim, com medo. Porque eu não sei o que me espera nessa escola. Faz muito tempo que eu não dou aula, que eu não trabalho com a educação efetiva. Faz muitos anos, gente. Muitos anos mesmo. Então, eu tô bem enferrujada, eu acho, né? Então, espero que eles sejam pacientes, né? Que dê tudo certo. E não sei se lá eu vou poder gravar. Eu creio que não, porque eles têm toda a equipe de marketing, divulgação na escola. Tem o Instagram, tudo certinho. Então, eu não sei se eu posso divulgar, né? A escola. Mas aí eu vou passar no restante das coisas que eu vou fazer. Eu vou ter sábado e domingo livre. Então, eu posso fazer outras coisas. Fazer passeios aqui na cidade. Mostrar mais daqui. Também outros lugares que tem aqui na cidade. E capaz de vocês gostarem também de acompanhar. Mas, enfim, a gente vai arrumando conteúdo aí pra gravar pra vocês, tá bom? Mas é isso. Eu vou continuar aqui, esperar agir essa tinta. E me arrumar daqui a pouco. Almoçar também pra poder sair. E ir lá pro dentista. E depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Se der pra mostrar lá, andando lá na cidade, também eu mostro, tá bom? Mas é isso. Oi, gente. Voltando aqui pra atualizar o vlog. Acabei de lavar o cabelo. Já enxaguei, ó. Tomei um banho. Olha como fica pretinho, gente. Essa tinta é maravilhosa. Pouquinho manchada, né? Mas tenta tirar o máximo possível. E agora eu parei pra almoçar. Tô aqui comendo. O estrogonofe de frango. Que é um dos meus pratos favoritos. Eu amo fazer, amo comer. Então, ficou um pouquinho. Eu fiz ontem, ficou um pouquinho aqui. Eu almocei hoje. Tô almoçando, né? Na verdade. Aí eu vou terminar. Agora são meio-dia e vinte. Eu vou terminar de almoçar aqui. Me arrumar. E sair lá pro dentista, né? Enfim. Espero que dê tudo certo. Espero que dê tempo. E depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Tenho que fazer as unhas também, gente. Olha como ficou manchada. Mesmo usando luma. Na hora de enxaguar o cabelo, mancha. Então, vou ter que fazer a unha também. Mas não sei se vai dar pra fazer hoje. Porque eu vou... Não sei que horas que eu vou sair do dentista. E que horas que eu vou pro centro lá. Depois voltar pra casa. Ainda depois tenho que ir pra academia. Então, vou esperar o marido chegar do trabalho. Umas seis horas, mais ou menos. Aí a gente vai. Então, acho que não vai dar tempo, né? Mas aí também, se vocês quiserem que eu grave quando for fazer a unha. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês o que eu faço. O que eu tô usando. Meus produtinhos. Enfim. Também já deixa aí nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Mas agora eu vou terminar de comer rapidão aqui. Me arrumar. E sair. E já volto pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Oi, gente. Voltei aqui. Já estou saindo de casa. Está muito, muito quente. Não consegui ficar o cabelo solto, gente. Tive que prender. Porque o calor tá demais, gente. Tá demais. Tô basiquinha aqui, ó. Luquinho. Shortinho jeans. Ó, os croppedzinhos que eu estou amando usar. Comprei vários. Um de cada cor. Tá vendo que ele mostra um pouquinho a barriga. Só que tem que ser o short que é mais alto. Então, aí eu fico mais confortável. Né? Mas, ó. Fiz um meio que basiquinha aqui. Passei um lip balm só pra não sair com a boca branca. Mas vai sair tudo no dentista. Então, não tem como ficar passando um monte de batom nem nada, né? Então, estou saindo agora. Vou pegar o ônibus. Gente, tá muito quente. Vou sofrer. Vou sofrer muito. Porque o calor tá demais, gente. Tá demais. Mas fazer o quê, né? Não tem jeito. E não é velho de busão mesmo, né? Porque é o que temos para hoje. Mas é isso, gente. Aí eu tô indo pra lá pro dentista. E depois de lá, se Deus quiser, der tudo certo. Se eu estiver bem, eu vou já dar uma voltinha lá no centro. E dar uma olhadinha nas lojinhas por lá. Pra ver se eu acho algumas coisinhas bem legais pra trazer pra vocês. Tá bom? Mas é isso. Já já eu volto a almoçar um pouquinho mais. Gente. Tô saindo aqui do dentista agora. Não precisou anestesiar, graças a Deus. Foi uma restauração. A gente tava refazendo uma restauração, né? Que tava mal feita. E tinha quebrado. Aí fizemos, né? Refizemos. Já agendei limpeza pra fazer ainda essa semana. Então, eu vou voltar aqui de novo. Mas, enfim. Aí, ó. Tô aqui na praça agora, ó. Como falei, o dentista é bem pertinho do centro aqui. Da cidade. Então, eu vou andando mesmo. Até a parada obrigatória. Que é a loja que eu falei pra vocês. Que tem umas coisinhas. Umas mix e tal. E eu quero dar uma olhadinha por lá. Pra ver se eu acho alguma coisa bacana. Né? Pra trazer pra vocês. Mas, ó. Bem gostosinha aqui a praça. Não sei se vocês já conhecem. Quem é aqui da região sabe. Mas é bem legalzinho, ó. Bastante árvore, parquinho, banquinhos. Bem gostosinho pra sentar aqui. Eles tão desmontando as coisas de Natal pelo jeito aqui. Então, tá bem movimentado aqui hoje. Mas é isso, tchau. Ó. Eu vou agora pra Avenida Londrina. Aqui de Sarandí. Quem conhece aqui a cidade. É a principal avenida aqui comercial da cidade. Né? Então, aqui eu tô na Praça Ipiranga. Tem igreja, ó. Ó, eles tão desmontando ali, tá vendo? As coisas de Natal. Então, agora eu vou pegar a Avenida Londrina. E vou entrar lá na lojinha, tá bom? Oi, gente. Tô aqui no ponto de ônibus, ó. Esperando o ônibus pra voltar pra casa. Fiz umas comprinhas. Ih! Comprei algumas coisinhas bem legais. Tô com a mão aqui, ó. Cheia de produto. Tava com saudade de fazer isso, gente. Sério. De ir pra loja como consumidora, sabe? Assim, pra olhar as cozinhas e tal. E fazer comprinhas pra mim mesmo, sabe? Não só pra loja. Inclusive, tem duas cores de batons aqui que eu achei coisa mais linda. Eu não vou nem tirar. Vou chegar em casa e eu vou ver se eu tenho alguma cor parecida com essas aqui. Né? Porque eu tenho bastante batons. Vamos ver se tem alguma cor parecida. Se não tiver, depois eu volto pra buscar. Porque eu achei lindíssimo, ó. Enfim. Aí, agora eu tô esperando o ônibus. Eu tava pensando aqui. E eu acho que eu vou aproveitar. Que eu fiz essas comprinhas. Mais a caixinha que chegou hoje. E já vou fazer um vídeo de comprinhas dessas que já chegaram. Porque se eu fosse pra chegar o da Shen também pra mostrar pra vocês. Vai demorar demais, né? E o da Shen é mais tipo roupa e sapato, né? Então, não tem a ver com maquiagem. Então, acho que eu vou fazer isso. Dar um vídeo legalzinho já. Essas coisinhas que eu comprei hoje. Mais a caixinha que tá lá em casa. E aí, eu já faço o vídeo de comprinhas pra vocês. E depois já mostro tudo que eu comprei. E depois, quando chegar o da Shen, como eu faço, eu mostro algum vlog ou algum vídeo de comprinhas também pra vocês. O que vocês acham, né? Só não sei qual que vai sair primeiro. Se as comprinhas ou se esse aqui, enfim. Mas tô aguardando o ônibus chegar aqui. E acho que eu já vou até finalizando este vlog por aqui. Porque ele já tá bem grandinho, né? Mas pra deixar pra mostrar pra vocês, né? Eu ia mostrar quando chegar esse caso. Mas eu vou mostrar num vídeo de comprinhas já pra vocês, tá bom? Então, continuem aqui comigo. Me aguardem, tá bom? Caso vocês queiram ver tudo que eu comprei. Siga aqui o canal. Se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Acompanhe aqui que nós chegamos com tudo. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. E me segue também lá no Instagram. Belamorfose, que eu também tô te esperando por lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau!